Estou te esperando hoje em frente a minha casa. Ai, não vejo a hora de você chegar em Pollyville. Vai ser incrível. Polly Pocket. Oi, eu sou a Polly. Seja bem-vinda ao melhor lugar de todos, Pollyville. Pollyville é um lugar incrível com muitas aventuras. Vamos brincar juntas e desvendar todas as surpresas daqui. Vai ser muito divertido. Mal posso esperar para explorar cada lugar com você. Animada? Então vamos descobrir por que Pollyville é o lugar perfeito para se ter o melhor dia de todos. Antes de sairmos, você quer aprender a como brincar aqui em Pollyville? Então vamos aprender a brincar. Tchau. 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 Abertura 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 Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.